A Bancada Feminina A Bancada Feminina desde o ano passado nós discutimos a questão de que nós mulheres temos que tomar partido não só se filiar, mas participar efetivamente das executivas e também não ficar apenas como líder de movimento social mas também como líder político como ser política que faz política no parlamento agora o nosso foco é mais mulheres no poder, mais poder para as mulheres nós queremos reeleger a Dilma, não só reeleger a Dilma mas eleger uma grande bancada de governadoras de deputadas federais, senadoras e principalmente o símbolo de Dilma para as mulheres é muito importante nós somos 52% da população no entanto, o Brasil tem uma posição vergonhosa no nível de representação de mulheres no parlamento ter apenas 46 mulheres eleitas é um número insignificante pelo que representamos na população além disso, nós temos que ter o maior protagonismo nesta casa infelizmente, os partidos não dão chances para as mulheres participarem efetivamente das comissões ou como atualmente nós não temos mulheres na mesa por isso é importante a PEC 590 que estabelece obrigatoriedade de presença de mulheres no parlamento e aí e aí e aí e aí e aí e aí